Para encerrar o nosso ato de lançamento do 6º Congresso, com vocês agora, o presidente de honra do PT, ex-presidente e próximo presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Companheiros, queridas companheiras e queridos companheiros, eu queria dizer para vocês que o PT está vivendo, talvez, o seu momento mais difícil. E me entusiasma o entusiasmo de vocês, porque se a gente não tiver crença naquilo que a gente quer fazer, e se a gente não decidir o que fazer corretamente, a gente pode jogar por terra uma expectativa de esperança que a sociedade ainda é depozida no PT. Ao decidirmos politicamente, nós não podemos esquecer o que aconteceu conosco nas últimas eleições. nós tivemos uma derrota muito grande, uma derrota que precisa fazer com que cada um de nós faça uma reflexão profunda no que aconteceu, para que a gente possa consertar os erros e voltar a ser aquele partido que desperta esperança na sociedade de que algo vai acontecer de melhor para a sociedade brasileira. Obviamente que nós temos mais experiência hoje do que nós tínhamos em 89, 94, 98 e até 2002, quando nós ganhamos pela primeira vez. Nós fomos construindo um acúmulo de esperança em cima das nossas derrotas. Nós tínhamos uma ligação muito profunda com o movimento social, que muitas vezes o PT se confundia confundia com a igreja, a igreja se confundia com o PT, não o Vaticano, mas a base da igreja progressista desse país. A gente se confundia com o Sentec, se confundia com o PT, que se confundia com a CUT, que se confundia com a Central do Movimento Popular e que se confundia com tantos outros movimentos da sociedade. Hoje, a situação está mais difícil, porque uma parte da esperança que nós construímos nesse país virou uma certa desesperança. Nós sabemos que o que aconteceu com a companheira Dilma, nós sabemos que não foi fruto apenas dos nossos algozes, que foi fruto também, quem sabe, da falta de visão nossa, de que muitas vezes o que estávamos fazendo, o que estávamos pensando, contribuiu para enfraquecer nós mesmos diante dos nossos adversários. Nós não podemos nos esquecer que a gente, em 2002, elegeu 91 deputados e que hoje nós só temos 58 deputados. nós, embora tenhamos feito, e me orgulho do que fiz o governo, embora elevamos o partido Rui a um patamar de preferência nacional de 11% em 2002 para 34% em 2011, era essa preferência nacional do PT, a gente caiu para 3% agora, ainda assim somos maior do que todo mundo. O dado concreto é que quando nós crescemos a 34% de preferência nacional, a gente não conseguiu fazer com que esta preferência eleitoral resultasse em voto para eleger deputados e senadores na proporção da força que as pesquisas indicavam que nós teríamos que ter. possivelmente, possivelmente, a gente tenha errado no discurso, possivelmente, a gente tenha errado na escolha de candidatos, possivelmente, não tenhamos indicado a quantidade de pessoas, sabe, que nós deveríamos indicar ou não indicamos as melhores pessoas. Algum erro nós cometemos, algum erro nós cometemos e as próprias mudanças eleitorais nesse país. Mas o dado concreto é que quando a gente tinha 12%, a gente chegou a ter 11% de voto nas eleições proporcionais. E quando a gente tinha 34%, a gente não teve sequer os 13% que a gente tinha tido antes. Olha, por que eu estou lembrando dessas coisas? É porque, em tempo de vitória, a gente não lembra dos erros que nós cometemos. Ontem eu vi o Corinthians jogar com o Vasco. Os dois times estão muito ruins. Eu sou vascaíno e sou corintiano ao mesmo tempo. Eu estava torcendo para um empate. O Corinthians ganha de 4 a 1. Eu já acho que ele vai ser o melhor time do mundo. O que não é verdade. Se o PT, companheiro Rui Falcão e companheiro dirigente desse partido, não aproveitar o momento do Congresso que ele vai fazer agora, para discutir com muita profundidade o que está acontecendo conosco, as mudanças que precisamos fazer. Eu não sou daqueles que defendem a volta ao passado, mas nós temos que mudar o nosso destino de fazer política. Nós temos que aperfeiçoar a nossa relação com o movimento social, outra vez. Nós temos que acreditar piamente de que a nossa relação com o povo não é apenas em época eleitoral. Ela tem que ser cotidiana. Ela tem que ser diariamente. Nós temos que acreditar e construir que o mandato de um vereador não pode valer mais do que a direção municipal de um município. De que o mandato de um deputado estadual não pode valer mais do que a direção estadual do partido. E de que os deputados, federais e senadores não podem valer mais do que a direção nacional. E que todos nós juntos não podemos valer mais do que os movimentos sociais. Se a gente voltar a construir nesse momento do Congresso uma nova atitude, um novo comportamento, recuperar o exemplo de ética que nós já fomos nesse país, a gente recupera com muita facilidade a credibilidade que nós conquistamos nesse país. porque é verdade que nós decrescemos, mas ninguém ocupou o espaço que a gente deixou na mente e nos corações de milhões e milhões de brasileiros que tem e disso eu tenho certeza que tem nos nossos 12 anos de governo a marca mais profunda de participação social e de conquista social. Quem tem o legado que nós temos conquistamos o direito de apostar e fazer novas propostas para o futuro. Essa é a vantagem de um partido como o Partido dos Trabalhadores. Aliás, eu queria dizer para vocês que a coisa que mais me preocupa nesse momento é saber se nós seremos capazes de aproveitar o Congresso Nacional do PT e construir uma proposta que faça com que o coração e a mente das pessoas voltem a ter no PT a esperança que eles tiveram em outros momentos. Nós não podemos mais apenas fazer uma ação política de resistência porque nós ficamos gritando fora Temer e o Temer está lá dentro. Nós gritamos sabe não vai ter golpe e teve golpe. Nós estamos gritando contra as reformas e eles estão aprovando as reformas num tempo tão recordo que esse de um dirigente indicado falou para mim nós não temos tempo de acompanhar tal a rapidez que eles estão aprovando as coisas. E eles construíram um pacto sabe talvez o mais importante pacto que a elite brasileira já construiu nesse país. Primeiro tentar derrotar o PT e a Dilma não pelos erros que nós cometemos se bem que nós cometemos mas pelos acertos das coisas que nós significavam nesse país. Pela ascensão social que foi promovida neste país. Pelos milhões de deserdados de descamisados de pé descalço de negros e pancos pobres que tiveram apenas um degrauzinho de ascensão social nesse país. da mesma forma que um dia quando a Marta Suplicy perdeu a sua eleição aqui a reeleição dela eu disse para a Marta Marta você pode ter certeza que a história vai mostrar que a tua derrota aqui em São Paulo se deve pelas coisas boas que você fez. Eu fui inaugurar o céu de Guaianá com a Marta. Era uma coisa tão maravilhosa era uma coisa tão bonita era uma ascensão tão extraordinária do povo da periferia que eu falei para a Marta a classe média baixa que está a 300 metros daqui está com raiva de você porque os filhos dos pobres do lado de lá estão na escola melhor do que aquela que os filhos deles estão. E nós sabemos que nesse país as pessoas não têm ódio do outro porque um ultrapassa ele. As pessoas que estavam no décimo terceiro degrau não querem que os outros cheguem ao décimo primeiro ao nono ao décimo a uma preocupação com a ascensão das pessoas daqueles que estão lá em cima. E isso exige do PT uma reflexão para aprender a convencer as pessoas de que a ascensão dos de baixo não é um mal para eles mas é um bem. É a chance até de ele crescer mais. e neste país aqui Rui uma coisa nós temos que ter orgulho qualquer pesquisa feita em qualquer órgão internacional que discute economia durante o nosso período de governo embora tenha havido uma concentração de riqueza no mundo embora oito pessoas no mundo tem dinheiro mais dinheiro do que 3 bilhões e 200 bilhões de habitantes embora aqui no Brasil oito pessoas tenha mais dinheiro do que metade da população foi no nosso governo que pela primeira vez a camada mais pobre percentualmente conquistou mais dinheiro do que a camada mais rica foi um exemplo foi um exemplo muito pequeno da revolução que foi feita nesse país muito pequeno pois bem o PT a partir dessas conquistas o PT não pode achar que a gente pode voltar a ser um partido apenas de oposição apenas um partido de contestação apenas um partido do protesto isso é muito bom para um partido que tenha quatro deputados três deputados dois deputados cinco deputados quinze deputados não para um partido que governa estados importantes como nós Minas Gerais Ceará Bahia o glorioso Piauí e o nosso querido segundo a Maria da Conceição a nossa mais importante ONG que é o Estado do Acre há 20 anos governamos o Acre não é há 20 dias há 20 anos um partido que tem a bancada que nós temos no Senado e na Câmara um partido que teve sabe e que foi exemplo da administração pública neste país que ensinou este país a fazer administração pública a partir das nossas prefeituras que mudou o jeito de governar este país a gente era tão importante que pela primeira vez em 157 anos Porto Alegre reelegeu pela primeira vez um prefeito do mesmo partido o Olívio Dutra sai e elege o nosso companheiro Raul Ponte ou não Tarso Gerro prefeito de Porto Alegre há 157 anos não acontecia isso no Rio Grande do Sul nem Brizola com todo o poder dele conseguia reeleger o sucessor o PT conseguiu com política simples com participação e assim foi em quase todo o território nacional agora companheiros eu quando vim pra cá Rui eu vinha com algum discurso sim pra falar algumas coisas simples que nós temos que desmontar primeiro porque nós temos que discutir de verdade a reforma política o PT precisa dar aos nossos deputados e aos nossos senadores o modelo de reforma política que nós queremos não é coisa só pra deputado e pra senador é coisa pro partido que os militantes discutirem é um debate é um debate que tem que envolver os sem terra os sindicatos os sem teto os catadores de papel as mulheres os homens os adolescentes pra discutir que tipo de política nós queremos que tipo de reforma política nós precisamos quem vai financiar essas campanhas essa é uma coisa extremamente importante fácil de falar e difícil de fazer uma outra coisa que nós temos que discutir profundamente é que economia que nós queremos que tipo de política econômica que nós desejamos como é que nós vamos apresentar pra sociedade a ideia de gerar emprego de voltar a gerar distribuição de renda de voltar a fazer política social de voltar a incluir as pessoas mais pobres porque outra vez a gente começa com o discurso de que o Brasil não tem jeito e eu lembro que em 2002 muita gente dizia pra mim o Lula vai ganhar mas não vai conseguir governar porque o Brasil vai quebrar eu quero dizer pra vocês que eu estou numa divergência com os nossos queridos companheiros economistas uma divergência e eu acho que se a gente quiser resolver a economia brasileira só tem uma saída é a gente voltar a incluir as camadas mais pobres outra vez no orçamento da União é a gente voltar a discutir os benefícios que significou o aumento do salário mínimo o que significou a quantidade de micro políticas econômicas que nós fizemos nesse país porque tem gente que fala o seguinte não, é porque o modelo do PT no passado foi equivocado porque foi economia baseada no consumo é preciso fazer economia baseada no desenvolvimento industrial aliás não é nem novidade do PT isso vem de fora pra dentro o que eu quero saber é o seguinte se alguém me apresentar um segmento empresarial que for fazer investimento e não tiver consumo eu retiro o que eu estou dizendo eu quero saber com o crédito caindo a inexistência de financiamento o desemprego na casa de 12% com perspectiva de chegar a 14% a falta de crédito para o pequeno médio e grande os empresários devendo até os olhos da cara eu quero saber quem é que vai fazer investimento para o desenvolvimento desse país eu quero saber como é que a gente vai tentar resolver o problema sabe como dizem alguns exportando proibindo o penuricalho da China para vir para o Brasil eu quero saber como é que a gente vai fazer se o Estado brasileiro a partir da União não tiver a coragem de ser o indutor do crescimento econômico o Estado e nós temos que ter coragem primeiro de fazer os bancos públicos voltarem a ser bancos públicos segundo o BNDES tem que voltar a fazer investimento terceiro é preciso utilizar o compulsório para que a gente volte a fazer o BNDES a financiar desenvolvimento industrial nesse país segundo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a gente não vai querer que eles tenham prejuízo mas a gente não quer que eles compitam lucratividade com os bancos privados terceiro se for necessário utilizar a parte das nossas reservas para investimento aqui em infraestrutura e crescimento econômico e vou dizer mais e quarto se for necessário nós temos que aumentar o nosso endividamento público quem está falando para vocês fez parte de um governo que reduziu a dívida pública bruta de 60 para 34% esse negócio de que não pode aumentar a dívida a dívida não pode aumentar se você não estiver construindo ativos produtivos mas se você fizer o endividamento para construir ativos produtivos que significa que daqui dois ou três anos você aumentar os ativos desse país você pode fazer os Estados Unidos em 2007 tinha uma dívida bruta pública de 64.7% do PIB hoje é 108% a Alemanha chegou a 98% a França acho que 102% o Japão o Japão 200% e aqui no Brasil fizeram a opção de fazer o ajuste em cima de quem não deveria ter ajuste que é o povo trabalhador e o povo pobre desse país eu eu tenho que tinha tentado provocar a culto e o movimento sindical para discutir com a sociedade brasileira o significado da lava jato na economia brasileira na última reunião dos economistas eu falei olha está na hora dos economistas do PT produzir uma proposta eu quero saber qual os efeitos porque neste país todos nós queremos que se apure a corrupção todos nós queremos que ladrão esteja preso aqui ninguém está defendendo o que fez corrupção agora não dá para em nome de combater a corrupção você quebrar o país e quebrar a economia brasileira não dá é preciso separar é preciso separar e tampouco você pode subordinar a apuração de corrupção a imprensa brasileira que dita que é culpado dita que é inocente quem dita que vai ser verdade ou não não é possível um juiz um juiz que precisa que a imprensa acabe com a imagem da pessoa antes de ser julgado na verdade nós não precisamos de juiz precisamos só da imprensa então que a imprensa julgue e esse é um assunto que o PT tem que discutir e nós temos que discutir sem medo porque se teve um partido que batalhou para combater a corrupção nesse país chama-se Partido dos Trabalhadores e eu tenho orgulho de ter participado disso a segunda coisa eu vi que nós temos que dar uma resposta a esse país porque tudo isso é instrumento de briga para 2017 e eu trabalho com a ideia que 2017 é o ano da gente recuperar a imagem do PT por isso por isso nós temos que ter cuidado e valorizar um pouco a unidade desse partido eu acho que nós temos que ter em conta ter em conta e todo mundo aqui tem experiência quando metade vai para um canto e metade vai para o outro a tendência natural é os adversários atravessarem o nosso meio e chegar em primeiro lugar ou seja ou nós discutimos e aprofundamos e construímos cada decisão estratégica ou tática sabe de forma unitária ou nós não vamos atravessar a maré que precisamos atravessar veja uma coisa o governo golpista está jogando nas nossas costas a ideia de que a merda que nós vivemos é por causa da gastança e eu fiquei muito puto naquele debate no Senado quando a Dilma foi lá ficar 14 horas porque em nenhum momento a Dilma utilizou a palavra desoneração em nenhum momento e eu fiquei agoniado com isso porque na verdade veja Gleice esse aqui é o dado da Receita Federal o governo entre 2011 o governo fez uma desoneração de praticamente 458 bilhões de reais 458 bilhões de reais que poderiam estar entrando no caixa do governo o governo abriu mão e abriu mão corretamente para tentar manter as políticas sociais para manter o nível de emprego e esses empresários que receberam esse dinheiro ninguém nem votou e nem agradeceu a Dilma pois bem a coisa e não investiram para gerar veja e mais ainda a Dilma em 2015 ela mandou um projeto para onerar outra vez sabe o que aconteceu que ninguém fala o seu Renan não aceitou a medida provisória da Dilma e devolveu a medida e manteve a desoneração e eles agora jogam na nossa cara que a crise deles é por conta da herança maldita a Dilma mandou só para ter ideia a Dilma em janeiro mandou a medida provisória que ampliava a desoneração de 17 para 42 setores em 2013 nova medida amplia de 42 para 56 setores ou seja na verdade ela mandava uma medida provisória e o congresso aumentava 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 colocava chocolate em rede globo de televisão em meio de comunicação e ia desonerando tudo e não estava no projeto original dela e esse é um debate que nós temos que fazer porque é o debate da herança maldita que eles estão jogando nas nossas costas aliás na carta capital da entrevista ela já começou a falar da desoneração a outra coisa que me deixou entusiasmado é que o FMI perto do governo brasileiro virou uma esquerda porreta a presidenta do FMI estava em um debate lá em Davos com o Meirelles e quando o Meirelles começou a falar do ajuste ela afirmou que a prioridade das políticas econômicas precisa ser o combate à desigualdade social uma coisa uma coisa que nós sabíamos desde 2003 quando resolvemos fazer política social então queridos companheiros e companheiras Rui nós vamos ter que dedicar um tempo extraordinário para a gente fazer um programa que as pessoas acreditem que é possível ser executado e nós temos moral e já fizemos isso e podemos fazer outra vez um governo que para tentar recuperar a economia resolve cortar investimento na educação e colocar o dinheiro da educação na rubrica de gasto é um governo que está levando esse país a não ter futuro é um governo que não quer inovação é um governo que não quer investimento em tecnologia é um governo que não quer competitividade internacional é um governo que quer continuar a ser exportador de commodities portanto nós temos instrumentos para brigar como jamais tivemos se tem um governo que deu razão para a gente brigar foi esse agora se nós não construísmos o discurso correto para mobilizar a nossa base nós vamos perder e quando eu vejo ele destruir a Petrobras que nós fizemos quando eu vejo ele destruir inclusive a ideia de 75% do Royer para a educação quando eu vejo ele jogar fora o projeto de uma menina negra como Tamir se formar em direito sabe numa escola privada como Mackenzie eu acho que nós estamos retrocedendo ao longo da história e eu acho companheiros e companheiras que nós temos que brigar agora e nós vamos brigar se a gente tiver o discurso correto e o discurso correto que possa convencer os movimentos sociais a vir junto a trabalhar junto e eu acho que o correto é a gente tentar nem falar ou seja veja nós não podemos esperar 2018 nós não podemos esperar obviamente que é preciso saber se a gente tem força para antecipar mas veja nós até podemos suportar esperar agora a sociedade brasileira vai aguentar o pessoal que está perdendo o emprego vai aguentar a gente não via mais mentor aqui em São Paulo criança pedindo esmola já tem aqui em São Paulo a gente está vendo agora é casa ser invadida para nego roubar televisão computador e outras coisas coisa que não tinha mais daqui a pouco vai começar a ter saque no nordeste outra vez coisa que tinha acabado então companheiros e companheiras se a gente não aproveitar esse momento que eles estão destruindo aquilo que nós construímos inclusive para fazer um debate com aqueles que não gostam de nós com aqueles que não acreditam em nós com aqueles que foram para a rua para derrubar o PT porque essa gente um tempo já acreditou em nós essa gente não acreditou mas não era tão hostil eu nunca briguei com o palmeirense porque o cara era para ver ser corintiano agora até na reunião do PT eu estou até feliz de ver tanta gente de vermelho porque ultimamente as pessoas estão até recusando utilizar vermelho se puder colocar um azulzinho disfarçado vamos colocar se tiver uma fita amarela melhor ainda gente eu queria terminar dentro do seguinte olha se tem uma coisa que esse congresso pode fazer primeiro é escolher uma direção que seja direção escolher uma direção e uma direção decide as coisas uma direção determina as coisas e uma direção é feita com aquilo que a gente tem de melhor se a gente quiser mudar esse partido a segunda coisa Rui é que se a gente decidir levar essa coisa a sério nós temos que dizer alto e bom som a todo povo brasileiro esse partido e seus dirigentes vão voltar a rodar esse país a rodar esse país a fazer os debates a voltar para as universidades a voltar para os sindicatos a visitar os acampamentos e os assentamentos visitar as ocupações conversar com os empresários não é só fazer com o nosso objetivo é conversar com os empresários debater com os empresários debater e dizer qual é a nossa política qual é a nossa política industrial o que é que nós queremos para o desenvolvimento desse país e tudo o que a gente fizer nós temos coisas feitas e pronto eu tive o orgulho de fazer parte de um governo em que terminamos o mandato sendo aplaudido de pé no encontro do SBPC com todas as entidades científicas desse país porque fizemos aquilo que nós aproveitamos e prometemos fazer então nós não temos que ter medo nós não temos que ter vergonha do que fizemos nós não temos que ficar com coisinha porque vai apurar a corrupção que apure quem está falando com você já tem cinco inquérito sabe eu não sei se tem mais agora eu quero é que eles provem um real na minha conta eu quero que eles provem e também eu quero que eles apurem a vontade podem apurar a vontade acho 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 companheiros que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos nenhum partido fez mais pela transparência do que nós nós éramos tão transparentes e tão puros que quando nós começamos a investigar as prefeituras a gente sorteava para não dizer que o PT estava escolhendo prefeitura do adversário sorteava na Caixa Econômica Federal a mesma bolinha que sorteava loteria sorteava qual era a prefeitura que nós iríamos investigar e nunca denunciamos porque o nosso objetivo era corrigir era orientar às vezes um prefeito de uma pequena cidade que não sabia nem como fazer um projeto nem como chegar em Brasília então companheiros eu quero dizer para vocês que eu tenho orgulho e muito orgulho da nossa história eu quero dizer para vocês aquilo que disse a Gleice não existe nenhum partido no planeta Terra nas condições do PT não existe similaridade não existe um partido criado nas condições que nós fomos criados um partido que deu cidadania a toda a esquerda brasileira que antes do PT nem se conversavam o PT conseguiu fazer com que todas as matizes sabe ideológicas que se quer conversavam viessem para o mesmo partido sentassem junto discutisse construísse programa construísse proposta disputasse as eleições essa é a novidade essa é uma coisa extraordinária esse partido a diferença dele dos partidos tradicionais é que os partidos tradicionais ficavam maravilhados mas traziam os seus intelectuais estudantes para colocar dentro da fábrica achando que trabalhador não tinha condições de fazer as coisas e a diferença é que o PT pegou o trabalhador e levou para a universidade para se transformar em doutor como a Tamir e outros essa é a diferença então é o seguinte companheiros é o seguinte companheiros nós temos problema entre nós temos divergência entre nós eu estava até pensando quando levantaram uma plaquinha fora maia eu pensei que era contra o Marcos Maia Nossa aqui lá de Canoto ele até foi embora achando que era com ele coitado ô Marco pode votar Marquito não é com você não Marquito então eu quero gente olha eu quero dizer para vocês olha eu já disse ao Rio Falcão 2017 é o ano que eu quero me dedicar de corpo e alma a reconstruir esse partido reconstruir no bom sentido a limpar a imagem desse partido a fazer as pessoas acreditarem que esse partido tem muito mais virtude do que defeito e que esse partido não tem medo de competir com nenhum partido pelas coisas bem feitas que nós fizemos nesse país não fizemos tudo não acertamos em tudo mas certamente Benedita ninguém fez mais do que nós portanto Rui eu acho que esse congresso vai ser um momento extraordinário eu lembro de 91 que a gente criou aquela frase é proibido proibir nesse congresso tem que ser sabe não é proibido divergir não é proibido discutir não é proibido brigar agora essa briga tem que ser feita com o objetivo de convergir pra uma estratégia que torne o PT mais forte que torne o PT mais combativo que torne o PT mais atuante porque nós temos que inclusive com o Peru recuperar muitos diretórios municipais que não existem mais nós temos que recuperar alguns diretórios estaduais que não estão nem pagando a conta da luz porque não tem dinheiro nós temos que recuperar o gosto o prazer e o jeito de fazer PT parabéns e toda a vitória do mundo ao PT nesse congresso e tudo o o o o Amém.